Tomara que chova A minha grande mágoa é lá em casa, não tem água, eu preciso me roubar Me promessa, eu ando cheio, eu conto a minha vida, eu não quero acreditar O trabalho não me cansa, me cansa é pensar Que lá em casa não vem água, nem pra comer Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa, não tem água, eu preciso me roubar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa, não tem água, eu preciso me roubar Me promessa, eu ando cheio, eu conto a minha vida, ninguém quer acreditar O trabalho não me cansa, o que me cansa é pensar Que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar Me promessa, eu ando cheio, eu conto a minha vida, ninguém quer acreditar O trabalho não me cansa, o que me cansa é pensar Que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa, não tem água, eu preciso me roubar Me promessa, eu ando cheio, eu conto a minha vida, ninguém quer acreditar O trabalho não me cansa, o que me cansa é pensar Que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa, não tem água, eu preciso me roubar Tomara que chova, três dias sem parar Maravilha E aí